Não, eu vou querer uma salada Pode levar isso de proteína Dá pra tu até pegar pão Que tu gosta pra comer com pão Eu peguei um suco de laranja Eu vou querer um mix de salada Pra comer com o frango Isso aqui tem o que nela? O que é isso? Preto, roxo Vai levar pra vida ou pro piquenique? Agora a gente tá fazendo isso tudinho E ninguém trouxe gafi-faca, não foi? E ninguém trouxe gafi-faca E ninguém trouxe gafi-faca E ninguém trouxe gafi-faca E ninguém trouxe gafi-faca A gente fez meio constrangida porque a gente tá num parque Fazendo um piquenique pela primeira vez e fomos no mercado comprar as coisas Pra gente poder fazer um piquenique Hoje é sábado A gente foi ao cinema hoje mais cedo E aí depois a gente veio almoçar aqui fazendo um piquenique Aí eu trouxe um lençol pra gente botar aqui e não ficar com o rabo na grama Se bem que o lençol é tão grosso que eu tô sentindo a grama É só pra as formigas não pegar nois E a gente vai almoçar Eu vou mostrar pra vocês o que a gente comprou Pra Binha, Binha escolheu esse arroz com legumes E escolheu também frango Que aí no caso vai ser pra nós duas esse frango Muito farofeira, Brasil Aí aqui tem presunto, queijo E pãozinho Um pãozinho Francês que Binha comprou Eu, pra mim, comprei Uma saladona Que vai ser o meu almoço Com suco de laranja E o franguinho Aí ali tem água E é esse o nosso piquenique Bate aqui Equipe dinâmica Mais uma convidada para a festa É a natureza que você quer rouba Então toma! A Binha tá ali incrementando a comida dela Incrementando o arroz dela E quer furtar meus legumes É, um piquito Vem embora! Vem embora! Vem embora! Agora a gente vai dar uma descansada Eu queria mesmo dormir Mas aí tem aquilo, né? Fechou o olho Você acorda até sem roupa Porque o povo vai levar tudo Então a gente só vai dar uma descansada básica Bem ou mal Vai, sai daí logo pra eu bater Agora você amagou meu frio Vou dizer a minha vó Você agora amagou Tá na hora de levantar o acampamento Pra gente ir embora E eu tô no lixo Eu tô no lixo da minha vida Deixa que eu bato Ajeita as outras coisas Peguei as minhas coisas Vinha aqui terminando Pegar as dela E ela guardou todos os potes Pra que os potes? O próximo piquitinho Tá bom pra você? Porque ela pensa no futuro, amor Tem um rapaz aqui Eu vou me esconder aqui Vou por uma música Eu vou sair Quando eu sair Vocês... Fazendo um número E várias pessoas com criança, adulto Esperando Assistindo, na verdade E eu acabei de chegar da faculdade E tomei banho pra dormir Depois de uma prova Começou uma semana de prova Esqueci de finalizar o vídeo Mas... Ele tá mais curtinho mesmo Porque eu não queria Perder o momento gravando Eu queria viver o momento E compartilhar com vocês Foi a primeira vez que eu fiz E eu gosto muito de compartilhar As primeiras vezes aqui Porque fica até como um diário meu também Então... Eu preferi viver o momento Do que gravar o momento E foi especial pra mim Foi especial pra minha Foi especial pra nós E eu queria deixar registrado aqui E não queria deixar batido Sabe? Passar Por isso que eu preferi deixar o vídeo Mesmo estando curtinho Porque não é tempo É sentimento Então... Ele vai ficar Muita coisa tem acontecido De bom Muita coisa tem acontecido De ruim Muitas rotas Estão sendo mudadas Muito rápido Então... Acaba que eu tomei Meu Deus, e agora O que é que vai acontecer? Porque tem muita coisa acontecendo Mas... Eu sei que tudo vai ocorrer bem Vai sair bem E já já as coisas estão no seu prumo Estão no seu eixo E tá dando tudo certo Se Deus quiser Em breve As coisas vão começar a fluir Eu só vim dar tchau pra vocês Agradecer se você chegou até aqui Se inscreve no canal Manda pra uma amiga Curta e comenta Eu sei que a gente tá num momento difícil aqui Tá num momento difícil na vida Na verdade Estamos num momento de baixo De muita incerteza De muita coisa mudando Mas já já tá tudo no prumo Beijo Eu amo vocês E até o próximo vídeo Tchau